Oi, oi minhas ninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho de notificações, que está tendo vídeo toda terça, quinta e sábado, meio-dia. Me segue no Instagram e TikTok, sou o Recife, que eu sou mais ativa. E já deixa muito, muito, muito like no vídeo para poder me ajudar. Gente, então, como vocês viram aí no título, né? Eu já estou aqui, eu estou começando fazendo essa introdução depois de ter feito o cabelo, que eu esqueci de fazer a introdução. Mas como vocês viram aí no título, hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do processo de escovação do meu cabelo, pranchão e tudo mais. como é que eu faço para dormir, qual touca eu uso, como é que eu boto a touca, que é isso e aquilo, tá? Aí eu só vou adiantar aqui que a única coisa que eu não consegui filmar para vocês foi lavando o cabelo, mas eu lavei assim, bem rapidinho. Eu lavei com shampoo e condicionador mesmo, né? Mas eu esqueci de filmar para vocês, porque assim que a menina chegou, ela falou, tá, que eu tinha que lavar e já fui lavar rapidinho. Acabou que eu nem lembrei de gravar essa parte para vocês. Mas aí a gente lavou o cabelo com shampoo e condicionador e depois começou o processo de escovação e prancha, tá? E é isso, gente. Agora fiquem com o vídeo aí, tá bom? E antes de tudo, eu já vou deixar o arroba da menina aqui que fez o meu cabelo, que ela trabalha, gente, fazendo escova e prancha progressiva, hidratação. Ela também faz o processo todo completo, assim, do cronograma capilar. Vou deixar o arroba dela aqui para vocês irem lá seguir, tá bom? Quem for aqui de Real Ango vai saber, ela atende lá na Vila Vintem e tá rolando promoção até o dia 10, tá? Qualquer tamanho de cabelo, escova e prancha por apenas R$25,00. Vou deixar o arroba aqui, vocês mandem mensagem e já marco o horário de vocês para aproveitar aí esse feriado, né? Que eu tô postando esse vídeo aqui no dia do feriado e vocês têm até o dia 10 para poder ficar assim, ó, linda. Então é isso, gente. Fiquem agora aí com o vídeo, tá? Gente, a Julia já chegou aqui em casa, ela não quer aparecer, mas já lavamos do cabelo. Lavei com shampoo e passei um pouco de condicionador. Aí, o que a gente vai fazer agora? Vai passar um pouco de protetor térmico e vai escovar e vai pranchar, tá? Aí lavamos de shampoo e condicionador. E é isso, eu vou deixar a filmada aqui para vocês e vou deixar o arroba aqui também, tá? Você atende na Vintem, né? Sim. Ela atende lá na Vila Vintem, eu vou deixar o arroba dela aqui e aí vocês mandam mensagem e marcam o horário de vocês certinho, combina lá como é que vai ser para vocês se encontrarem, tá? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto